Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu estou aqui para fazer um unboxing de comprinhas na Amazon, mas também compartilhar várias dicas de ofertas incríveis. Neste vídeo eu resolvi unir duas coisas que eu sei que vocês adoram, que é unboxing de livros e dicas de ofertas de livros. E eu encontrei uma promoção na Amazon que eu quase deixo passar, eu vi essa promoção ontem à noite, ela vai ser válida até o dia 31, que é domingo, 31 de março, e é uma promoção de uma das minhas editoras favoritas, de uma editora que eu tenho vários livros favoritos. Estamos falando da editora Aleph. Sim, essa editora é maravilhosa, com um catálogo cheio de ficção científica, entre outras coisas, claro, mas a parte de ficção científica é incrível. E a Aleph está com aquela promoção maravilhosa na Amazon, que é compre três, ganhe um livro grátis. Então você leva quatro livros e paga apenas três. Eu adoro esse tipo de promoção, porque você ganha um livro a mais, um livro inteiramente grátis de presente. Então geralmente os livros já têm valores mais baixos, já têm descontos em cima do preço, e quando você ganha um grátis, o desconto fica maior ainda, e é isso que a gente gosta. E como o trabalho aqui é completo, eu também naveguei pelo site da Amazon procurando valores em conta. Então eu resolvi compartilhar aqui uma pilha de livros da Aleph com vocês, que os valores estão valendo a pena e que ficam mais baratos ainda, porque você vai ganhar um grátis na compra a partir de três. Pagando três, você leva um a mais. E também, antes de entrar na parte das dicas da editora Aleph, que estão bem recheadas, vale lembrar que está rolando uma promoção incrível do Kindle Unlimited por três meses, por apenas R$1,99. É um valor maravilhoso, porque sai muito baratinho por mês, você vai pagar centavos por mês, para ter acesso a milhares de livros no seu Kindle. Sempre que rola essa promoção de R$1,99, eu vou correndo assinar. Se você não está com sua assinatura do Kindle Unlimited ativada no momento, você está apto a assinar por R$1,99. Só não vale para quem já tem o Kindle Unlimited, para quem já paga mensalmente e está com a assinatura ativada, aí não tem como aproveitar a promoção. Mas muita gente pode aproveitar essa promoção e está valendo muito a pena. Ela também, assim como a promoção da Aleph, vale até o dia 31 de março. E se você assina, você ganha esse acesso por três meses, ainda que você imediatamente vá lá e cancele se quiser. Se não quiser continuar, pode cancelar a qualquer momento. Não tem essa obrigação de permanecer no programa. Antes de começar aquele aviso de sempre, todos os links de tudo que eu mencionar, de todas as ofertas, todas as promoções, vão estar listados aqui no box de informações, embaixo do vídeo. E comprando por esses links, vocês ajudam muito o canal. E é uma ajuda que faz toda a diferença. Eu agradeço muito a todos que utilizam os links aqui do canal. Basta entrar pelos links que já está valendo. Qualquer compra que vocês fizerem dentro do site da Amazon, já converte em uma pequena comissão e ajuda demais o canal. Muito obrigada. Agora vamos começar com alguns livros que eu acho que estão compresos muito em conta. Essa promoção, por exemplo, se você compra três livros de R$30, no caso, você compra quatro livros na média dos R$30, e não paga R$120, você vai pagar R$90. Os livros vão sair numa média de R$22. Eu também coloquei vários livros aqui na média dos R$25. Ou seja, você só vai pagar R$75 por quatro livros. Então sai muito barato. E o catálogo da Aleph é muito incrível. Todo catálogo está incluso nessa promoção. Lembrando que vendido e entregue pela Amazon, porque tem coisa no Marketplace que não conta. Então você pode navegar livremente. Claro, eu só separei aqui algumas coisas. E qualquer coisa, eu vou atualizando o box de informações com novas ofertas até o final da promoção. Bom, eu vou começar com um livro que eu já adianto pra vocês, que vai entrar nas minhas metas do mês de abril, que vai ser o Fiction Científica do mês. Que é o livro Poeira Lunar, do Arthur C. Clarke, maravilhoso. Mesmo autor de 2001, onde sai no espaço. Por sinal, eu não sei quanto é que tá o 2001. Esse foi um dos que eu não olhei, mas pode ser que esteja valendo a pena também. Esse aqui, por exemplo, está custando R$22,90, gente. Esse é um livro que eu tenho muito interesse em ler. E Arthur C. Clarke é um dos grandes nomes da ficção científica. É um livro que já tá valendo a pena por si só. E numa promoção que você ganha um livro grátis adicional, fica mais barato ainda. Esse aqui traz uma expedição à Lua, então já estamos avançados o suficiente pra fazer viagens lunares. E nessa expedição na Lua, acaba acontecendo algum problema com o meio de transporte que leva as pessoas, os turistas, para lá. E eu adoro esse tipo de história. Tô bem empolgada. Será uma das minhas próximas leituras. Aqui tem o Arthur C. Clarke. Um livro incrível que eu lia no passado. Eu vou puxando aqui umas coisinhas na frente, porque foi o valor que eu coloquei que tá rolando no momento no site da Amazon. É o Enigma de Andrômeda, do maravilhoso Michael Crichton, um dos meus autores favoritos. Eu só li três livros desse autor, mas já é o suficiente. Eu quero ler muito mais. Ele é o mesmo autor de Jurassic Park, O Mundo Perdido, o criador da série ER, também o criador de Westworld. Enfim, esse homem é maravilhoso. Ele escreveu muita coisa incrível. Então aqui estamos falando do Enigma de Andrômeda, uma história de ficção científica. Neste livro, um satélite vai trazer aqui para a Terra um elemento misterioso e letal. Ele vai cair numa cidadezinha e todo mundo dessa cidade morre, com exceção de um bebê e um idoso. Então tem todo um mistério do porquê as pessoas, todas as pessoas morreram de uma forma terrível e apenas duas sobreviveram. E boa parte do livro vai se passar num laboratório especial subterrâneo, montado justamente para estudar essa ameaça. Eu adorei o livro, já tem vídeo aqui no canal. Ele está no momento por R$25,00 no site da Amazon, também um valor em conta. Ele está mais ou menos pela metade do preço. Já que eu mencionei Michael Crichton, eu também vou pegar aqui o Jurassic Park, que tem sua continuação com O Mundo Perdido, que são um dos meus livros favoritos. Eu adoro esse livro. A Aleph tem um box dos dois, e o box está por R$76,90. Geralmente esse box fica mais ou menos neste valor, por volta dos R$70 e poucos reais. Se você preferir comprar os livros separados, eles saem um pouquinho mais caros. Esse livro está custando R$43,00. Ele já esteve um pouquinho mais barato que isso, por volta dos R$30 e poucos, que é mais ou menos o valor que você vai pagar se comprar o box. Eu não queria deixar de mencionar esse aqui, porque esse livro é sensacional. Se você já assistiu filmes milhões de vezes, como eu tinha feito, ainda assim vale muito a pena, porque é um novo olhar sobre a história. Especialmente em relação ao Mundo Perdido, que é um dos meus livros favoritos, e eu não gosto do filme. Então ele tem muito além do filme. É comendo demais os livros de Michael Crichton, e eu sou louca para que publiquem cada vez mais livros dele aqui no Brasil, porque tem muitos que estão esgotados. Também um dos mais antigos que eu li da Aleph, que eu adoro, eu acho esse livro incrível, nas reflexões que ele traz sobre o ser humano, sobre os nossos preconceitos, o que o ser humano faz com a natureza, e com os outros animais, a forma como tratamos outras espécies, que é o planeta dos macacos. Eu adoro esse livro, também tem vídeo aqui no canal, um vídeo bem antigo. É um livro que vale muito a pena, uma edição incrível da editora Aleph, tem entrevista com o autor, tem alguns extras também. Então esse aqui está custando R$28,90 no momento. Lembrando que esses valores às vezes podem sofrer variações. Eu menciono os preços que eu olhei agora, antes de começar a gravar o vídeo, que geralmente permanecem. Uma autora de ficção científica que eu quero muito conhecer, e que dois livros dela, que eu dei uma olhada lá no site, estão valendo muito a pena, estão bem em conta, é a Ursula Legan, ou Leguin, não sei. Esse aqui que eu tenho em casa é Os Despossuídos. Eu só não comecei a ler ainda, porque eu quero muito antes desse aqui, ler O Amão Esquerda da Escuridão. E está custando R$29,00 o Amão Esquerda da Escuridão, no site da Aleph, super em conta. Esse aqui está custando R$25,90, então quando a gente vai fazer uma comprinha aí, mais completa de quatro livros, por exemplo, ou mesmo mais, porque são os múltiplos que dão direito ao livro grátis, então se você comprar oito, você vai ganhar dois grátis. Acaba saindo muito em conta, depois que você adiciona outros livros também. Eu quero muito ler, gente. Se você acha que dá pra ler esse aqui, sem ter lido outro, que não vai ter nenhum prejuízo da história, me diz aqui embaixo. Porque eu tenho essa impressão que eu preciso ler o outro antes, não sei porquê. Um dos lançamentos da Aleph é essa gráfica maravilhosa, que eu até mostrei recentemente aqui no canal, que conta a história dos criadores de Superman, do personagem, um dos super-heróis mais famosos do mundo, que é a história de Joe Shuster, o artista por trás de Superman. Eu acho essa gráfica muito linda, ela tem esse toque meio retrô na história, até na forma dos desenhos, enfim, nas ilustrações. Sem dúvida é uma das gráficas que eu pretendo ler este ano, naquelas minhas métodas de ler mais graphic novels, que também coloquei, ler mais ficção científica, que eu adoro. Essa aqui está por R$37, que é mais ou menos o valor que esse livro costuma ficar. Eu já vi por R$34, enfim, por esse valor mais ou menos, e fica mais barato ainda, quando adicionamos mais livros. Um dos livros que eu com certeza vou ler, eu acho que eu vou começar a ler essa série, especialmente a trilogia, os três primeiros livros, mas eu sei que tem mais, no começo do próximo ano. Por que vai ganhar a adaptação? Já está sendo filmada a adaptação, com aquele elenco cheio de gente famosa, que tem cheiro de filme de Oscar, sabe? Diretores famosos, vários atores famosos, e eu quero muito conferir a série, o livro, antes de ver a adaptação nos cinemas, que vai chegar no final de 2020. Eu já estou olhando bem além, né? No horizonte, longe, assim. Mas, enfim, quero muito ler Duna, que é um dos principais livros, um dos mais famosos e mais clássicos de ficção científica. Os três primeiros da série estão com valores bem interessantes no site da Amazon, acaba saindo bem em conta. O primeiro é o mais caro de todos, está custando R$45, é um livro grande, um livro de capa dura, bem grosso, de Jolinho. Aí o segundo livro, que é, eu vou colocar aqui na minha fila, né? Porque eu não sei. O segundo é Messias de Duna, vou deixar a capa aqui, que está saindo por R$25, achei muito em conta. E o terceiro é o Filhos de Duna, que está saindo por R$36. Então, comprando os três, acaba saindo em conta e você ainda tem direito de levar mais um grátis. Eu acho que vale a pena e eu estou louca para começar a ler. Eu só escuto maravilhas. Tem muita gente que me fala dessa série aqui, especialmente meu primo, ele vive perguntando quando eu vou começar a ler Duna. Tenho uma certeza, sabe, que vai ser uma história muito boa. Peguei aqui a segunda parte dos livros, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, porque ainda tem mais coisa após a parte da Aleph, mas vocês costumam dizer nas redes sociais que gostam de vídeos grandes, então espero que vocês gostem desse, que assistam até o final. Continuando, um dos meus favoritos da Aleph, ele é um livro que tem um terror psicológico, é um thriller psicológico também, do contato do ser humano com possíveis outras espécies não humanas, que é o Solaris. Esse livro é incrível. Ele tem um suspense no ar, até porque aqui um cientista chega em outro planeta, em Solaris. É um planeta vazio, composto praticamente todo por um oceano, que é inteligente, mas ainda não se sabe exatamente o que é este oceano. E existe uma plataforma científica com poucos cientistas, eu acho que são só três, e quando o personagem chega lá, ele percebe que os cientistas estão todos meio perturbados, com muito medo, e aí a história se desenvolve, não vou contar mais, mas tem vídeo aqui no canal sobre este livro, e eu acho ele incrível. A edição também é muito linda, a capa dura, tem essa parte amarelinha. Ele está por 41 reais. Sim, eu já vi mais barato, mas ainda assim queria passar a dica aqui, porque se você se interessar, vai ficar mais em conta colocando outros livros no carrinho. Outra trilogia que está ficando bem em conta, mais em conta se você comprar ela separada do que todos os livros no box, que é a trilogia do Neuromancer, é a trilogia Sproul. Eu só tenho o primeiro livro dessa trilogia, esse aqui é um livro muito famoso da ficção científica, que inclusive inspirou a série Matrix, e o primeiro livro está saindo por 23,90. O segundo está saindo por 29,90 e o terceiro por 27,90. Eu vi que o box, no momento em que eu estou gravando, está um pouquinho mais caro, então vale mais a pena comprar separado, caso você se interesse, e daí você ainda tem direito a levar mais um inteiramente grátis, porque você está levando três livros separados, e não o box, que conta com apenas um. Agora vamos para um dos meus autores favoritos da vida. Eu não poderia gravar esse vídeo e deixar Azimov de lado. Azimov é incrível, sim, tem a trilogia da Fundação, tem a série da Fundação, todos esses livros são inclusos na promoção, e se você preferir, você pode comprar os livros separadamente, eu não sei se vale mais a pena assim, porque eu não cheguei a olhar muito bem, mas tem lá todos os livros separadamente, e os boxes, a trilogia da Fundação, e o box da série Fundação. Mas eu separei aqui, na verdade, outro livro dele, outra série, que é a série dos robôs. Eu coloquei aqui o Sol Desvelado. Na verdade, o Eu Robô e o Sol Desvelado, assim como os robôs da Alvorada, que vem após o Sol Desvelado, estão em conta. O livro As Cavernas de Aço, que é o primeiro da série, eu não sei o que houve com esse livro, mas ele tá muito caro, ele não tá valendo a pena, porque eu vi que tá por volta dos R$70, e eu realmente não entendi se foi um erro, ou algo assim, porque ele não costuma ser esse preço. Então, esse não tá valendo a pena no momento, nem na promoção, né? Mesmo comprando um grátis, ele tá meio que o dobro do preço. Mas o Sol Desvelado tá com um valor bem em conta, ele tá por R$32, e os robôs da Alvorada, que é mais grosso ainda, que é o livro que eu não tenho, preciso muito comprar esse, eu tô louca pra continuar essa série, essa é uma série que eu adoro, amo os personagens, e é uma série que une ficção científica e investigação policial. Então, ela é uma série policial e ficção científica tudo junto, e é sensacional. Esse livro aqui é ainda melhor do que As Cavernas de Aço, eu adoro. E você pode ler sem ter lido o outro, ainda assim, claro, vai ser melhor ler na ordem. Os Robôs da Alvorada, que é o terceiro da série, está custando R$35, e ele é um livro realmente grossinho, então eu acho que tá valendo a pena. Se você já tem o As Cavernas de Aço ou está disposto a comprar depois, a esperar pra comprar depois, tá valendo muito a pena o segundo e o terceiro da série, assim como também o Eu Robô, que de certa forma também faz parte da série, apesar dele não ser totalmente conectado aos outros, e ele seria o primeiro, né, que é o livro de conta. O Eu Robô está saindo por R$25, está com preço muito bom, é um livro incrível, eu adoro esse livro de contos, vários contos sensacionais, certamente esse aqui vale a pena ter na coleção. Os romances dessa série de Robôs, eu acho ainda melhores, os dois que eu li, preciso ler Os Robôs da Alvorada, mas esse aqui também é incrível, vale muito a pena. Eu também tenho por aqui O Pedra no Céu do Asimov, esse aqui eu ainda não li, tô louca pra ler, eu nem sei muito o que esperar desse aqui, eu acho que ele é um dos primeiros, seria uma coisa assim, que vem antes de todas as outras. Eu sei que o Asimov meio que adequou toda a sua obra pra fazer parte de um mesmo universo grandioso, com certeza pretendo ler um pouco mais pra frente, e esse tá custando no momento R$28, que eu também acho bem em conta. Da parte da Aleph, esses foram os livros que eu separei. Todo o catálogo da Aleph está valendo para essa promoção do compre 4, pague 3, leve um livro grátis, então vale a pena dar uma olhada, especialmente nos livros que você já tá de olho, que já tava na sua list list, pra aproveitar essa promoção, que eu acho que vale muito a pena. A Aleph é uma editora muito querida, eu adoro os livros, tem vários na minha lista de favoritos, como eu mencionei, e aqui no canal tem vários vídeos também de ficção científica e de livros da Aleph. Bom, agora chegamos à parte do unboxing, vai parecer uma parte até um pouco curta, mas, na verdade, eu comprei 4 livros, eu já abri um desses porque ele chegou um pouquinho antes, eu recebi da Amazon de presente um gift card, esse gift card aqui maravilhoso, de 300 reais, então eu fui fazer minhas compras da Amazon na Semana do Consumidor e eu comprei 4 livros e metade da minha compra foi em papelaria, porém a parte de papelaria ainda não chegou, se você quiser ver essa parte, eu vou compartilhar nos stories, provavelmente ainda hoje, na sexta ou amanhã, no final de semana, deve chegar por esses momentos, eu até comprei uma coisa duplicada sem querer, eu podia ter comprado um livrinho a mais, eu cheguei a tirar um livro do meu carrinho porque estava passando um valor, mas depois eu descobri que eu coloquei uma coisa duplicada, sabe, quando você adiciona duas vezes sem perceber, mas tudo bem, depois eu compartilho com vocês, eu adoro papelaria também e eu quis aproveitar esse gift card justamente para comprar coisas diferentes também, porque eu recebi o gift card numa caixa que estava divulgando agora que a Amazon vende várias coisas, vários setores, que agora vende de tudo, sabe, então eu queria ter essa experiência também em outros setores e acabei comprando parte em livros e parte em papelaria que eu também amo, aí eu percebi que eles enviam separado mesmo, ainda que você compre tudo junto e não pague o frete, eles vão enviar as compras separadas, pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu recebi um livro separado, depois mais três livros e a caixa de papelaria separada também, então é bom que eu já sei um pouco como funciona e vamos então para o que eu comprei, vou começar na verdade com uma coisa que já está aberta, que eu fiz um unboxing nos stories, mas que eu queria mostrar aqui também, até porque eu usei o gift card nisso, que é o livro A Sucessora da Carolina Dabuco, eu queria muito esse livro há anos e anos e anos, ele é um livro que estava esgotado há muito tempo, a gente não tinha edição, só em Cebos e era difícil de achar e foi relançado pela editora Instante no final do ano passado, no final de 2018, então eu fui correndo pegar a minha edição, eu descobri que tinha sido relançado, coloquei no carrinho, na lixa de desejos e na primeira compra que eu fiz na Amazon, já levei o meu, ele não estava na promoção, eu não vi esse livro na promoção desde que eu coloquei no meu carrinho, porque talvez é uma editora menor, enfim, acho às vezes um pouco mais difícil de entrar na promoção e eu queria muito já segurar o meu, sabe, porque eu passei muito tempo procurando, então assim que eu vi que já estava disponível, eu queria comprar, eu realmente gostei muito do trabalho que fizeram no livro, porque é uma edição muito bonita, caprichada, tem até uma fotografia aqui do Rio de Janeiro, que ela se complementa com a outra parte, que eles formam essa fotografia completa, a orelha do livro, tem folha de guarda, enfim, eu achei a capa muito linda também, com esses vestidos assim, mais voltados para a moda da época, esse é um livro famosíssimo, ele até inspirou uma novela da Globo do Manuel Carlos, porém, ele é muito, muito conhecido por toda a polêmica de plágio, dizem que este aqui é o livro que originou o livro Rebeca, da Daphne no Maurier, que é um dos meus livros favoritos, e tem toda essa polêmica em cima, que a Rebeca, que a Daphne no Maurier plagiou a Carolina Nabucco, tem toda uma história e um estudo por trás de como a Daphne no Maurier teria tido contato com essa obra, porque a Carolina Nabucco chegou a traduzi-lo para o inglês e enviar para editores estrangeiros, que por sinal era o mesmo editor da Daphne no Maurier, e o editor recusou o livro, porém, anos depois saiu uma história muito similar a essa aqui, que pela sinopse a gente realmente vê que as duas são similares. Eu quero muito conferir, ler este aqui e reler Rebeca para fazer um vídeo mais completo para vocês. Não tenho prazo ainda, mas com certeza esses vídeos vão sair e eu estou bem feliz com a minha nova aquisição. Agora vamos para a parte do unboxing, que está até um pouquinho pequeno, né, porque é só uma caixinha, parece que tem um livro dentro, porém, tem três livros aqui dentro. Eles são livros finos. Quando eu recebi essa caixa, eu achei estranho, eu pensei, cadê meus livros? Mas daí eu lembrei os livros que eu escolhi e eu percebi que muito provavelmente estão todos aqui dentro. Os três livros estão de fato aqui, olha só. São livros curtinhos. Empolgada pelas leituras, todos esses livros já estavam na minha wishlist e vamos aqui então abrir. O primeiro, eu acho que vai fazer reflexo, mas eu vou tentar abrir e mostrar melhor, peraí. Livre do Plástico, o primeiro livro então é o A Mãe de Todas as Perguntas da Rebeca Sonnit, Reflexões sobre os Novos Feminismos. Eu adoro o livro que eu li da Rebeca Sonnit, que foi Os Homens Explicam Tudo Para Mim, eu li no ano passado. Assim que eu vi que A Companhia das Letras tinha lançado esse aqui, eu fui correndo colocar na minha lista de desejos. Também estava bem em conta, estava por volta aí dos 25 reais. Eu estou louca para ler, eu acho que são ensaios também, enfim, que ela vai pensar sobre feminismo. Quando eu ler esse, eu pretendo gravar vídeo, eu acabei não gravando vídeo dos Homens Explicam Tudo Para Mim, mas quem sabe quando eu ler esse aqui, eu faço uma junção dos dois, né, aí fica até um pouco mais completo. Então, em relação aos outros livros, a um é bem pequenininho, eu vi que era pequenininho mesmo. Mesmo tema, eu vou abrir aqui, ainda vou fazer suspense, mas é porque essa luz que está aqui perto vai fazer muito, muito reflexo. Ele, na verdade, é do mesmo tema do livro anterior. Eu não imaginava que o livro fosse tão minúsculo assim, mas eu vi que tinham poucas páginas. E os reviews lá da Amazon estavam bem positivos. É o breve história do feminismo. Vocês claramente percebem que eu estou numa vibe aí de ler realmente mais sobre feminismo. Eu achei que esse aqui era uma boa ideia, porque vai fazer um resumo histórico, eu acho. O breve história do feminismo é o que dá a entender pelo título. É muito curtinho, tem até algumas fotografias dentro. Então, talvez eu faça um vídeo geral, assim, com esses livros que eu ando lendo, que eu pretendo ler, na verdade. A Primeira Onda do feminismo. Enfim, eu acho que esse aqui vai ser uma leitura bem esclarecedora com essa pegada mais histórica, que inclusive a Rebecca Sonnett também tem, porque ela é historiadora. O último livro está bem difícil de tirar do plástico. Vou tentar tirar com cuidado, porque eu tenho um horror de amassar o livro inteiro. O último é da parte da Penguin Companhia. Não é sobre o feminismo, porém, é A Mulher de 30 Anos, do Balzac. Esse aqui eu confesso que eu fui influenciada a ler, talvez porque eu estou nos meus 30 anos. Eu queria saber o que tanto se fala quando dizem A Mulher Balzaciana, Mulher de 30 Anos. Eu vou tentar ler este livro ainda nos próximos meses, para ter mais graça, já que eu estou nos meus 30 anos, talvez. É uma besteira, né? Eu sou dessas. Mas eu já vou fazer 31 em julho, então vou tentar ler nos próximos meses. É um livro curtinho. Parece ser bem interessante. Eu sei que é um livro muito comentado. Já é considerado um clássico. Eu adoro essas edições da Penguin Companhia. Esse aqui é outro que estava muito baratinho. Na verdade, esses três livros aqui que eu comprei estavam na média dos 20, 25 reais. Só a sucessora, que foi um pouquinho mais caro na média dos 40. Então, gente, é isso. Essas foram as compras em livros que eu fiz com aquele cupom de 300 reais que eu ganhei da Amazon. E o resto eu mostro para vocês depois nos stories para quem acompanha por lá. Mas se você não acompanha, você pode acompanhar entrando pelo link que eu sempre deixo aqui embaixo dos stories. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Amazon, das dicas de livros, de ofertas, enfim, dos livros que eu mostrei aqui. Dá uma olhada no box de informações, vai estar tudo lixado aqui embaixo, incluindo outras promoções que estejam rolando na Amazon no momento, como, por exemplo, a promoção da Nova Fronteira, que eu acho que vai até o domingo também. Eu sei que está rolando até 60% de desconto nos livros da Nova Fronteira, incluindo um livro interessantíssimo do Freud, que é a Interpretação dos Sonhos, que está no Mais Vendidos. É um livro em capa dura por 27 reais. Eu estou bem tentada a comprar esse livro. Eu gosto dessa vibe mais psicológica. Eu vou tentar deixar outras promoções aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada, vai estar mais completo no box de informações. E comprando pelo box, você ajuda o canal. Também vou deixar algumas coisas nos cards aqui em cima. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!